Levante-se, levante-se, pega sua maca com você, assuma a responsabilidade, ele vai te ajudar. E se você se levantar, se você pegar essa palavra, você não é uma vítima, você não está em desvantagem, você não é um coitado. Deus ama você, ele te ajuda e ele está dizendo, você pode. Se outro pode, você pode, se alguém conseguir, você consegue. Porque ninguém tem que te ajudar a coisa nenhuma e ninguém tem que diminuir o passo, recuar para você passar. Você pode. Levante-se, assuma a responsabilidade, levante-se, pega sua maca e comece a andar e Deus será com você. Levante-se. Quando você deixa um levante-se desse entrar, que é Jesus dizendo assim, assuma a responsabilidade, creia, levanta, se mova na fé. Deus te dá graça. Levante-se e vá. Ele te ajuda. Levante-se. É com você. Levante-se. Pega a maca e vá. Porque ele vai te ajudar. Obrigado.